Música Olha esse nigga, tá com uma gun Bate para sua cabeça girar Tenho uma nigga, que é muito fã Despesa, olha só, tá liguei Comigo tá tudo bem Enquanto a fama não vem Migue no corpo champanhe Vai celebrar como alguém Eles não queriam pra gente ganhar Estão fazendo essas portas fechar São felizes, niggas não poder passar Não conseguiram, então vão se alixar Comigo tá tudo bem Enquanto a fama não vem Sentindo o corpo champanhe Vai celebrar como alguém Pra mim ficar, eu só tô de passagem Só vou mijar, depois continuo a viagem Sempre se liga, vou ter mais vantagem Só vou parar quando for na garagem Feliz por mim Fiquei um grupo sozinho, Maui Eu sou rap, baby, já sabe que tô aqui Sou guiseiroso, amanhã vem pra rir Vocês vão pagar o dia Vou comprar um barco pra mim Olha esse barco tá rir Isso nem dá pra fingir Tamo a subir sem nada Abaiai mil na estrada Quem fala mal é chapada Mete no pé ou uma espada Pa, 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 para money Fogo no money Tô me sentindo em Miami Até uma vida mais fine Pa, pa, para money Fogo no money Tô me sentindo em Miami Até uma vida mais fine Olha esse nigga, tá com uma ganha Vai disparar, sua cabeça girar Tenho uma nigga, que é muito fã Despeço, ela é só taliguiar Comigo tá tudo bem Enquanto a fama não vem Mete no copo champanhe Vai celebrar como alguém Eles não criam pra gente ganhar Estão fazendo essas portas fechadas Só que eles dizem que não conseguem pra gente Nós vamos ficar em casa Comigo tá tudo bem Enquanto a fama não vem Quem nos copo champanhe Vai celebrar como alguém